Pessoal, vamos falar sobre o tweet da Miriam Leitão criticando Bolsonaro, que foi respondido de forma irônica pelo Eduardo Bolsonaro, pelo filho dele, e a confusão que isso deu aí. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Overdose de Átila, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu aqui nessa história, só pra gente recapitular. No dia 31 de março, que foi o dia da revolução ou contra-revolução, como preferir, do golpe ou da contra-revolução, do contra-golpe no Brasil, no dia 31 de março, a Miriam Leitão colocou um seguinte Twitter. Qual é o erro da terceira via? É tratar Lula e Bolsonaro como iguais. Bolsonaro é inimigo confesso da democracia. Ou seja, o que ela está dizendo aqui? Que na verdade Bolsonaro é pior do que Lula, que a terceira via não deveria igualar os dois, deve criticar Bolsonaro, tem que bater no Bolsonaro, Bolsonaro que é o antidemocrático e coisa e tal. E Eduardo Bolsonaro respondeu aqui, ainda com pena da cobra. Muito engraçado isso, porque remete a uma história da época da ditadura. Então, antes de mais nada, deixa eu deixar claro pra vocês algumas coisas aqui. Eu acho que foi um golpe militar. Talvez não no dia 31 de março, porque no dia 31 de março o Congresso aprovou a destituição do presidente, do Jango, o Castelo Branco foi eleito e coisa e tal. Mas quando começaram os aí alguma coisa, ato institucional 1, 2 e 3 e coisa e tal, esses atos institucionais certamente foram um golpe, porque não havia previsão daquilo na Constituição de então. Então, a minha visão sobre isso é, sim, houve um golpe militar no Brasil, talvez não no dia 31 de março, mas certamente nos dias seguintes. O AI-1 saiu, se não me engano, no dia 7 de abril, logo depois, nessa cronologia aí, né? Enfim, eu fiz até um vídeo sobre isso. Lá no Ancapso Clássico, houve ditadura militar no Brasil. E, lógico, eu sou totalmente contrário a ditaduras de qualquer tipo, inclusive ditaduras militares. O máximo que se pode dizer do período militar brasileiro é que ele foi menos pior, ou seja, se ele não acontecesse e os comunistas conseguissem, de fato, tomar o controle, a gente provavelmente estaria vivendo numa Cuba 2.0 aqui no Brasil, uma Cuba do Sul. E, certamente, a situação seria muito pior. É só olhar a situação como está em Cuba, como está na Venezuela. É uma tristeza muito grande. Esse tipo de revolução comunista sempre acaba muito mal para o povo. Então, você pode até dizer que o golpe militar foi o menos pior dada a situação. Agora, é preciso deixar claro. Não foi uma coisa boa. Golpe militar é sempre o uso maior de violência contra indivíduos. Então, por exemplo, esse é um caso clássico. A Miriam Leitão participava de um grupo comunista, é verdade, é conhecido isso, que fez alguns ataques sérios. Mas ela mesma nunca foi, nunca participou de ataques diretamente. Então, ela tinha o direito totalmente de ter a expressão dela, de exprimir o apoio dela a quem ela quisesse. Foi um absurdo ela ter sido presa pela ditadura militar. Segundo ela, ela foi torturada. Mas eu tenho sempre essa visão... Aliás, a tortura é o motivo da brincadeira do Eduardo Bolsonaro. Porque, segundo relata a Miriam Leitão, quando ela foi presa, ela estava grávida e ela foi colocada nua numa sala e soltaram uma jiboia com ela, uma cobra junto com ela na sala. Eu confesso pra vocês que eu tenho dificuldade de acreditar nessa história por alguns motivos. Primeiro, pela dificuldade operacional de fazer esse tipo de tortura. E segundo, porque você sabe, isso foi confessado até por esquerdistas, o famoso ator Mário Lago, que era um esquerdista proeminente aqui no Rio de Janeiro, falava pra todo mundo, olha, se você for preso, diga que foi torturado, invente a tortura mais escabrosa que você imaginar, que isso dá munição pra gente atacar o governo. Então não interessa se você foi super bem tratado na delegacia, se você ficou um dia lá, fale que foi torturado. Então me parece muito mais essa propaganda de tortura inventada pela esquerda do que uma realidade. Mas isso aí é uma coisa que ninguém tem como saber, eu não tenho como saber. Pode ser que ela tenha realmente acontecido isso com ela. Mas independente dela ter sido torturada ou não, a prisão dela foi um absurdo. Foi uma agressão injustificada sob qualquer aspecto, sob qualquer ponto de vista. Então realmente, aquele negócio, o grande questão que você tem daqui é que são brigas antigas. São coisas que já aconteceram há muito tempo. E aí fica esse pessoal, a esquerda adora criticar Bolsonaro por ele remoer essas coisas da ditadura. E eu critico também, eu acho que Bolsonaro devia deixar esse período militar pra lá. Ninguém gosta disso. Pode ter sido importante? Pode ter sido melhor do que a alternativa? Pode. Mas dizer que foi uma coisa bonita, que foi legal e coisa e tal? Não, não foi. Foi um período triste da história brasileira. Mas é aí que tá a grande diferença que a Miriam Leitão falha em entender aqui. Bolsonaro, de fato, fala muita coisa sobre a ditadura. Mas ele não fez nada ditatorial. Olha o governo dele, não tem nenhuma ação que ele tenha tomado de fato que tenha sido um golpe ou que tenha tido uma visão ditatorial da coisa. Ai, mas ele cortou verbas da cultura. Para com isso, né? Amigo, isso daí é gestão do país. Ele pode escolher o que vai dar de verbo e o que não vai dar de verbo. Ditadura, golpe, é muito pior do que isso. Ao contrário, o Lula fala muito sobre democracia, fala muito sobre ser um democrata, mas apoia o cara da Nicarágua. Ah, não, só porque ele prendeu sete pessoas por até dez anos. A pena dos opositores lá na Nicarágua foi dez anos de cadeia pelo crime de traição à pátria. Olha a coisa, o nível que eles estão fazendo, os pessoal da esquerda. E é isso que eles planejam aqui no Brasil também, tá? Você já não reparou que aqui qualquer coisa que você ataque o STF, ataque, critique algum político da oposição, você está sendo atacando a democracia. Eles querem esse tipo de coisa lá da Nicarágua, prender qualquer um que falar aqui. Então, ok, o Bolsonaro erra ao falar muito sobre o período militar. Eu concordo com isso. Mas a verdade é, ele fala, mas não faz. Ao contrário, o Lula fala, só saem flores da boca do Lula, né? Sobre a democracia e não sei o que lá. Mas Lula é antidemocrático. Lula apoia ditadores. Lula comprou o Congresso em determinada época. Então é muito diferente. Falar, meu amigo, palavra é muito barato. O que importa é ação. Eu concordo com a Miriam Leitão que não dá para tratar Lula e Bolsonaro como iguais. Mas eu discordo que Lula seja o democrata nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.